As declarações de Cristo dos últimos dias Palavras sobre buscar e praticar a verdade Trecho As pessoas acham que praticar a verdade é difícil, mas então, por que algumas pessoas conseguem? Tudo depende de se a pessoa ama a verdade Alguns dizem que os que praticam a verdade são pessoas de boa humanidade Essa afirmação procede Algumas pessoas têm boa humanidade e são capazes de praticar alguma verdade Contudo, algumas pessoas carecem de humanidade Por isso, é difícil para elas praticar a verdade Isso significa que, para conseguirem fazer isso, elas precisam sofrer de certa forma Digam-me, uma pessoa que não pratica a verdade a busca nas próprias ações? De jeito nenhum Ela tem suas intenções e acha que colocá-las em prática será bom e de seu interesse Então age de acordo com essas intenções A razão de não buscar a verdade é porque há alguma coisa errada com seu coração Seu coração não está certo Ela não busca, não examina, nem ora a Deus Ela só age teimosamente de acordo com seus desejos Esse tipo de pessoa simplesmente não tem amor pela verdade Apesar de não ter amor pela verdade Ela pode fazer certas coisas de acordo com os princípios E coisas que não violam os princípios No entanto, essa ausência de violação não significa que ela tenha buscado as intenções de Deus Pode-se dizer que é só mera coincidência Algumas pessoas fazem certas coisas de forma confusa e aleatória Sem buscar Mas conseguem examinar a si mesmas depois que aconteceu Se elas descobrirem que fazer essas coisas é incompatível com a verdade Vão evitar fazê-las na próxima vez Pode-se considerar que isso é ter alguma medida de amor pela verdade Esse tipo de indivíduo é capaz de passar por um certo grau de mudança Os que não têm amor pela verdade não a buscarão no momento nem se examinarão depois Eles nunca examinam Se as coisas que fazem são certas ou erradas no final Então eles sempre violam os princípios e a verdade Mesmo se fizerem algo que não viole os princípios Isso não está alinhado com a verdade E essa suposta não violação de princípios É simplesmente uma questão de abordagem Então, em que estado esse tipo de pessoa se encontra Quando age de acordo com os próprios desejos? Ela não está agindo de modo atordoado e confuso E não é como se ela não tivesse certeza Se agir dessa forma estava realmente alinhado com a verdade ou não Não é nessa circunstância em que ela se encontra Em vez disso, ela persiste teimosamente em agir de acordo com os próprios desejos Ela decidiu agir dessa maneira Sem absolutamente nenhuma intenção de buscar a verdade Se ela buscar realmente as intenções de Deus Antes de as entender plenamente Ela considerará o seguinte curso de ação Primeiro, vou continuar e agir dessa forma Se estiver alinhada com a verdade Vou seguir assim Se não estiver Rapidamente corrigirei meu erro E pararei de agir dessa maneira Se conseguir buscar a verdade desse modo Poderá mudar no futuro Se não tiver essa intenção Não conseguirá mudar Uma pessoa que tem coração Só é capaz de cometer um erro uma vez Ao seguir um curso de ação Duas vezes no máximo Uma ou duas vezes Não três ou quatro vezes Isso é razão normal Se for capaz de cometer o mesmo erro Três ou quatro vezes Isso prova que ela não tem nenhum amor pela verdade Nem busca a verdade Esse tipo de pessoa definitivamente Não é um indivíduo que tem humanidade Se, depois de cometer um erro Uma ou duas vezes Ela não tiver nenhuma reação no coração Nenhuma agitação da consciência Então ela cometerá o mesmo erro Três ou quatro vezes Esse tipo de pessoa É simplesmente incapaz de mudar Isso é só o que ela é Completamente irredimível Se, depois de cometer um erro uma vez Ela sentir que há algo de errado com o que fez Odiar-se muito por isso E sentir culpa no coração Se ela ficar nesse estado Ela vai agir melhor Quando se envolver de novo Em assuntos parecidos E, gradualmente Ela não cometerá mais o mesmo tipo de erro Mesmo que o deseje em seu coração Não vai agir de acordo com isso Esse é um aspecto da mudança Talvez você diga Meu caráter corrupto não pode mudar É verdade que não pode mudar? É só que você não quer mudar? Se você estiver disposto a praticar a verdade Ainda seria incapaz de mudar? Quem diz isso não tem força de vontade São pobres coitados desprezíveis? Não estão dispostos a suportar o sofrimento? Não desejam praticar a verdade? Em vez disso Dizem que a verdade não pode mudá-los Uma pessoa assim não é extremamente enganosa? É que ela é incapaz de praticar a verdade Sua humanidade é falha E, ainda assim Nunca chega a conhecer a própria natureza Muitas vezes Ela duvida se a obra de Deus pode ou não Tornar o homem completo Tal pessoa nunca pretende entregar o coração a Deus Nunca planeja suportar dificuldades A única razão pela qual permanece aqui É a possibilidade remota de ter boa sorte no futuro Esse tipo de pessoa é desprovido de humanidade Se fosse uma pessoa com humanidade Mesmo quando o Espírito Santo não estivesse obviamente operando nela E tivesse pouca compreensão da verdade Ela poderia se envolver em más ações? Uma pessoa com humanidade Independentemente de o Espírito Santo estar ou não operando nela Será incapaz de cometer más ações Algumas pessoas sem humanidade Só podem realizar certas boas ações Sob a condição de que o Espírito Santo esteja operando nelas Sem o Espírito Santo operando nelas A natureza delas fica exposta Quem pode ter o Espírito Santo sempre operando neles? Entre os não-crentes Alguns têm boa humanidade Eles também não têm o Espírito Santo operando neles Mas não se envolvem em atos particularmente perversos Se você acredita em Deus Como pode se envolver em atos perversos? Isso demonstra o problema da natureza humana Sem o Espírito Santo operando nelas A natureza das pessoas fica exposta Com o Espírito Santo operando nelas O Espírito Santo as moverá Concedendo esclarecimento e iluminação Dando-lhes uma explosão de força Para que sejam capazes de realizar algumas boas ações Nesse caso, não se trata de que a natureza delas seja boa Mas sim dos resultados alcançados pela obra do Espírito Santo Mas, sem o Espírito Santo operando nelas As pessoas gostam de seguir os próprios desejos O que as leva a cometer maldades sem saber Só então a verdadeira natureza delas é revelada Como a natureza das pessoas pode ser resolvida? Isso começa com a compreensão da essência da natureza humana Que deve ser dissecada de acordo com as palavras de Deus Para ver se é positiva ou negativa E se está resistindo ou submetendo-se a Deus A pessoa deve fazer isso Até perceber sua natureza essência Assim, ela pode realmente odiar a si mesma E se rebelar contra a carne Ao mesmo tempo, é preciso entender as intenções E as exigências de Deus Qual é seu objetivo na busca da verdade? Você deve alcançar mudanças na sua vida, caráter Quando seu caráter mudar Você ganhará a verdade Com sua estatura atual Como vocês podem parar de praticar o mal De resistir a Deus Ou de fazer coisas que violam a verdade Você precisa se debruçar sobre essas questões Se quiser mudar Para combater o problema de ter uma natureza má Você deve entender que caráteres corruptos você tem E o que você é capaz de fazer É preciso entender que medidas tomar E como colocá-las em prática Para controlar sua má natureza Esta é a questão fundamental Quando há confusão em sua mente Ou escuridão em sua alma Você tem de saber como buscar a verdade Para resolver isso Como cumprir seus deveres corretamente Você deve definir um princípio para si mesmo Isso depende da vontade do indivíduo E se ele é ou não uma pessoa que quer a Deus Há aquela pessoa que perde a calma muitas vezes Ela fez uma placa E escreveu nela as seguintes palavras Controle seu temperamento Depois Pendurou-a na parede de seu escritório Como um meio de se conter E como um aviso para si mesma Talvez isso tenha alguma utilidade Mas Será que resolve totalmente o problema? Certamente Não Apesar disso As pessoas deveriam se conter Em primeiro lugar Há a necessidade de resolver o problema De seu caráter corrupto Para resolverem problemas com sua natureza O primeiro passo é conhecerem a si mesmas Somente vendo claramente A essência de seu caráter corrupto É que elas podem se odiar E se rebelar contra a carne Rebelar-se contra a carne Também exige ter princípios Alguém consegue se rebelar contra a carne Se estiver confuso? Assim que se depara com um problema Ele cede à carne Algumas pessoas podem parar tudo o que estão fazendo Quando vêem uma mulher bonita Nesse caso Você deve estabelecer um lema para si mesmo Quando uma mulher bonita se aproximar de você Você deveria sair Ou deveria fazer o quê? O que você deveria fazer Se ela estender o braço para segurar sua mão? Se você não tiver princípios Enfrentar essa situação O fará tropeçar O que deveria fazer Se você ficar cego de cobiça À vista de dinheiro e riqueza? Você deveria aplicar-se especificamente a esse problema E concentrar-se em treinar-se para resolver isso E, com o tempo, será capaz de se rebelar contra a carne aos poucos Na questão de resolver uma natureza corrupta Existe um princípio bastante crucial Que é que você deve levar todos os seus problemas a Deus E fazer um exame de si mesmo Além disso, toda noite Você deve examinar suas condições daquele dia E analisar o próprio comportamento Quais de suas ações foram feitas De acordo com a verdade E quais violaram os princípios? Esse é outro princípio Esses dois pontos são os mais vitais Com relação ao primeiro Você deve refletir sobre si mesmo Quando sua corrupção for revelada Quanto ao segundo Você deve refletir sobre si mesmo E buscar a verdade após o ocorrido Um terceiro ponto É que você precisa saber claramente O que significa praticar a verdade E agir com princípios Se você puder realmente entender essas questões Poderá agir corretamente Se você aderir a esses três princípios Poderá se conter E impedir-se de revelar Ou manifestar sua natureza corrupta Esses são os princípios básicos Para resolver sua natureza Com esses princípios em vigor Se você tentar se empenhar em direção à verdade E permanecer em um estado normal Mesmo se o Espírito Santo não operar em você Ou você passar um longo período Sem que ninguém lhe proporcione comunhão Então você é uma pessoa que ama a verdade E se rebela contra a carne Aqueles que sempre dependem dos outros Para comunicar a verdade E podá-los como escravos Essas pessoas têm uma desvantagem E são incapazes de viver de forma independente Aqueles que agem sem princípios Agirão de forma imprudente E perderão o controle de si mesmos Se não forem podados Se ninguém lhes proporcionar comunhão Por algum tempo Como uma pessoa assim Pode tranquilizar a Deus? Portanto, você deve obedecer a esses três princípios Para resolver o problema da natureza Isso vai evitar que você cometa transgressões graves E garantir que você não vai resistir Nem trair a Deus E atedly ter battle 등 Vocês sãoная a saúde Minha Minha Minha